E ainda sobre o ranking da Covid-19 no mundo, a Rússia bateu um novo recorde de mortes diárias pela doença. O país sofre desde junho com uma nova onda provocada pela variante Delta. A Rússia voltou a bater nesta terça-feira o recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. De acordo com o governo, neste período, o país registrou 852 óbitos. A Rússia segue afetada por uma onda da variante Delta e com um programa de vacinação que avança lentamente. A Rússia é, em termos absolutos, o país da Europa mais afetado pela pandemia, com mais de 205 mil vítimas fatais. A agência estatística russa, Rostat, que utiliza uma definição mais ampla das mortes provocadas pela Covid, calculou em mais de 350 mil as mortes vinculadas à pandemia até o fim de julho de 2021. Desde junho, a Rússia é afetada pela contagiosa variante Delta e não consegue conter sua propagação. O número de novos casos diários supera 20 mil. Nesta terça-feira, foram registrados 21.559 novos casos. Um balanço do site Gobov informa que apenas 28,6% da população russa está com a imunização completa.